Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 26 de setembro. A partir de hoje o brasileiro pode contar com uma nova opção de crédito, o empréstimo consignado com o uso do FGTS como garantia. Quem explica pra gente como vai funcionar é a repórter Luciana Colares de Holanda. A Caixa vai ser o primeiro banco a oferecer a linha de financiamento e pelo menos 37 milhões de trabalhadores devem ser atendidos. A nova modalidade terá taxas mais baratas e juros mensal máximo de 3,5%. E os valores emprestados vão depender de quantos trabalhadores tem na conta do FGTS, porque não pode ultrapassar 10% do total. O prazo de pagamento é de até 48 meses, 4 anos. E o valor reservado como garantia do empréstimo continua na conta do FGTS do trabalhador até que ele quite a dívida. E só será usado em caso de demissão sem justa causa, quando o banco não poderá mais descontar as parcelas do salário. A ideia é que os trabalhadores da iniciativa privada em dificuldades financeiras possam quitar dívidas, limpar o nome ou fazer pequenos investimentos. A operação de crédito já está disponível a partir de hoje em todas as agências da Caixa. De Brasília, Luciana Colares de Holanda. O presidente Michel Temer já está de volta ao Brasil depois de participar da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a repórter Cleide Lopes, direto do Palácio do Planalto. Boa tarde, Cleide. Boa tarde, Renata. É isso mesmo. O presidente Michel Temer já está no Brasil e tem despachos internos aqui no Palácio do Planalto durante todo o dia. Nessa terça-feira, ele participou da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O encontro reuniu líderes de mais de 190 países. E seguindo uma tradição de mais de 70 anos, o Brasil foi o primeiro a falar na plenária. No discurso, o presidente Michel Temer defendeu uma maior integração econômica, o diálogo e a solidariedade. E antes de deixar Nova Iorque, ele concedeu uma entrevista exclusiva para a nossa correspondente Paola de Horte. Ele a falou sobre os temas abordados no seu discurso de abertura na ONU. Presidente, eu queria começar perguntando sobre o seu discurso. Logo no começo, o senhor mencionou três questões. Isolacionismo, unilateralismo e intolerância. Eu queria saber por que a escolha de destacar esses três temas. Que é algo, viu Paola. Primeiro, muito grato pelo convite de estar aqui na nossa IBC, dando essa entrevista. Mas, porque esses são temas que afetam praticamente toda a humanidade. É uma coisa curiosa, esses temas que você acabou de elencar e eu que elenquei fartamente no meu governo, foi tendo em vista uma constatação do que acontece hoje no mundo. Há países em que a intolerância tem sido prejudicial. Até muitas vezes dentro do nosso país a intolerância já se revelou absolutamente prejudicial. E de igual maneira nos vários países, assim como o isolacionismo. Às vezes as pessoas pensam, alguns países podem pensar que isolar-se é melhor para o seu povo. Mas, ao contrário, num Estado globalizado, num mundo globalizado, como o nosso isolacionismo, cria problemas não só para quem vive naquele país, como na relação desse país com outros países. Daí a ideia do multilateralismo, para que haja um diálogo muito produtivo. E digo eu sempre, isso tem que ser feito pela via diplomática. E quando interessante digo pela via diplomática, eu digo, na verdade, mais do que a diplomacia tradicional. Eu digo, na verdade, numa diplomacia inter-estadual, inter-países. Ou seja, você tem a diplomacia parlamentar, você tem a diplomacia de negócios. Quando você incentiva, incrementa, aumenta as negociações comerciais, industriais, entre países, naturalmente começa também uma integração cultural. Eu vejo no BRICS, por exemplo, na última reunião do BRICS, nós resolvemos, nós somos cinco países, que temos uma relação econômica, comercial, industrial, política, mas nós resolvemos integrar também os povos. Então, a primeira das ideias que surgiu foi exatamente incentivar movimentos culturais. Por exemplo, fazer um festival de cinema entre os países do BRICS. Eu até cheguei a sugerir, nós poderíamos fazer também um campeonato de futebol entre os países do BRICS para aproximar os povos. Por isso que a tônica do meu discurso foi pautada por esses vocábulos, por essas palavras que você acabou de mencionar. E eu percebi que, pelo menos pelos cumprimentos posteriores, alguns formais, mas alguns dizendo, poxa, coisa boa você ter falado nesses temas, porque são temas que afligem hoje toda a humanidade. E o presidente Michel Temer falou ainda sobre o encontro que teve com empresários norte-americanos. Eu queria saber o que o senhor sentiu desses empresários com relação aos investimentos no Brasil. Um interesse muito grande pelo país. Você sabe, e quando eu digo pelo país, significa por investir no nosso país. Mas há sempre, eu percebo, uma certa dúvida tendo em vista o processo eleitoral que nós estamos atravessando. O que é que eu fiz no discurso? Sente consciente de que uma das preocupações centrais é exatamente em função das eleições. Eu disse, olha, não se preocupem, porque o que nós fizemos nesses dois anos, ou seja, todas as reformas, modificações estruturais que nós fizemos na economia e na área social, necessariamente vão ter que continuar. Dou um exemplo a você. Eu disse isso no meu discurso para cerca de 100 empresários americanos. Eu disse, olha, veja a questão do teto de gastos públicos. Isto foi feito por meio de uma emenda constitucional. Eu duvido que alguém seja eleito e tente derrubar, e portanto consiga apoio no Congresso para derrubar o teto dos gastos públicos. Disse mais. Eu disse, olha, nós pegamos uma inflação de mais de 10%, reduzimos para menos de 4%. Pegamos juros de 14,25%, reduzimos para 6,5%. Eu quero ver quem é que vai chegar e vai dizer, olha, nós vamos mudar tudo isso. Eu quero inflação de 10%, eu quero juros de 14,25%. Então, as reformas que nós fizemos, dou mais um exemplo, a modernização trabalhista. Só neste ano, você sabe que nós tivemos cerca de 570 mil carteiras assinadas. De fora parte, mais de um milhão e meio de postos de trabalho. Eu quero ver quem é que vai chegar e vai dizer, não, não queremos a modernização trabalhista. Por que é que eu dei esta mensagem aos empresários americanos? Para incentivá-los a investir, não é? E para dizer, não se preocupem, porque passadas as eleições, quem chegar vai ter que continuar com as reformas que nós fizemos no passado e que terão seguimento. O Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur, atingiu em setembro 75 mil cadastros em todo o país. O dado é um reflexo da maior formalização da atividade. De acordo com a Lei do Turismo, o cadastro é obrigatório por meios de hospedagem, agências de turismo, guias, transportadoras, acampamentos, organizadoras de eventos e parques temáticos. Desde o início do ano, o Ministério do Turismo apresentou o novo Cadastur, que permite que a inscrição seja feita totalmente online, de forma mais simples e interligada aos dados da Receita Federal. Todos os detalhes estão em cadastur.turismo.gov.br Policiais civis de 26 estados participam hoje da Operação Midas. Quase 4 mil policiais cumprem mandados de prisão contra autores de crimes de latrocínio e roubo. Foram mais de 330 prisões, sendo 60 delas em flagrante. Além disso, também foram apreendidas armas, drogas e veículos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61 Brasília 99359 5084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site www.nbr.ac.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri